Que o setor elétrico é um dos melhores setores para quem busca dividendos, não temos nenhuma dúvida. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar isso na prática, pois vamos falar sobre duas elétricas que anunciaram bons dividendos. Na verdade, ótimos dividendos, pois um anúncio será um mega dividendo, um dividend yield em apenas um único anúncio acima de 10%. É ou não é um mega dividendo? E além de te falar as datas, os valores, a gente irá conhecer juntos um pouco do histórico dessas duas elétricas. Se são empresas lucrativas, como elas ganham dinheiro e principalmente se são ou não boas pagadoras de dividendos. E além disso, vamos saber quantas vezes elas pagam dividendos ao ano. Eu sou o Rodrigo, o bombeiro investidor e sem delongas, vamos para a prática falar sobre esses dois ativos. A Engie é uma das elétricas de maior qualidade da Bolsa de Valores e quando se fala em qualidade, é lógico. Isso irá se refletir nos seus múltiplos e não é à toa que a Engie hoje é negociada com indicadores de evaluation bem acima dos seus pares. Uma empresa que possui um portfólio muito diversificado, um portfólio sólido. Hoje ela atua na parte de transmissão de energia, geração com usinas hidrelétricas, geração solar, geração eólica. Ou seja, é uma empresa muito diversificada, atua na compra e venda de energia. Ela também entrou na parte de gás natural com a aquisição da TAG. Hoje ela possui mais de 4.500 km de gasodutos. O setor de gás natural se assemelha muito com o setor de energia elétrica. As empresas desse setor geram muito caixa, necessitam de baixo investimento. E não é à toa que empresas do segmento de gás natural são vacas leiteiras. Empresas que têm no seu DNA pagar dividendos. E não é à toa que a Engie e também a Itaúsa decidiu entrar nesse setor. E mesmo com toda essa diversificação, a maior parte dos resultados da Engie vem mesmo da parte de geração de energia. É uma empresa que vem apresentando um bom crescimento. Se a gente considerar de 2013, ela lucrou um total de R$ 1.439.000.000. Em 2022, fechou com um total de R$ 2.665.000.000. Se a gente considerar de 2013 a 2022, ela apresentou um crescimento anual composto dos seus lucros de 6,36%. O seu lucro quase dobrou em um período de 10 anos. E nesse período, ela pagou excelentes dividendos. Pois o seu payout flutua entre 50% a 100% do seu lucro líquido. Essa flutuação do seu payout entre 50% a 100% em alguns momentos geram grandes dividendos. 2013 foi um total de R$ 2.43,00 se a gente considerar até 2022 um crescimento bem tímido. De 2,08% quando consideramos crescimento anual composto. E ela ficou muito conhecida principalmente em 2018. Pagou um dividendo de R$ 4,21. E nesse período, ela também fez uma grande bonificação. E saindo da parte dos valores e entrando na parte do dividend yield. Quando se fala em dividend yield, analisando o yield atual, 7,03%. Esse indicador, basicamente, é o total de dividendos que a empresa pagou nos últimos 1 ano. Dividido pela cotação atual. Chegamos a um yield na Engie de 7,03%. E aqui no canal, a gente nunca olha somente dividend yield. Pois ele pode enganar muito o investidor. Principalmente o investidor iniciante. E quem em 2018 olhou somente o dividend yield, com certeza caiu do cavalo. Com esse yield de 12,77%. Notem que até o momento, ele não se repetiu. Mas sim, para saber se uma empresa é ou não boa pagadora de dividendos, a gente pega a média histórica. De 2013, até o momento atual, chegamos a uma média de 6,01%. E o ideal é que esse dividend yield histórico seja acima de 6%. E hoje, a Engie se encontra próximo a esse ideal. Com um yield de 6,01%. E vamos calcular o preço teto de acordo com esse 6%. Utilizando o método Basin. Preço teto pelos dividendos, a gente utiliza o mínimo de 6%. De acordo com o que encontramos no seu livro. Faça fortuna com ações antes que seja tarde. Lançamos aqui o código do ativo, EGE3. E aqui na parte dos dividendos, a gente utiliza a média dos últimos 5 anos. Ou o dividendo projetivo. Eu gosto sempre de utilizar a média dos últimos 5 anos. A gente pega o total de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Soma o valor desses dividendos e divide por 5 e chegamos a essa média. Que foi um total de R$2,47 por ação. E aqui lançamos o mínimo. Yield de 6%, de acordo com o método Basin. E assim, chegamos a um preço teto de R$41,17. Hoje, ela se encontra 4,32 abaixo do preço teto. Com uma margem de segurança de 4,51%. Lembrando que a estratégia, método Basin, não significa recomendação de compra ou venda. Ele apenas mostra o valor máximo. Que nesse caso seria R$41,17. Para alcançarmos esse mínimo de dividend yield de 6%. De acordo com a média dos últimos 5 anos. R$2,47 por ação. Essa proposta de dividendos é de um valor de R$1,78 por ação. De acordo com a cotação atual que eu gravo esse vídeo. Representa um yield de 4,51%. A parte ruim é que esse valor ainda está sem data definida. Ou seja, não sabemos a data com. Não sabemos a data de pagamento. E isso é bem comum na Engie. Pois eu vou te mostrar o histórico de dividendos dos últimos 5 anos. Ela tem uma média de 3 anúncios de dividendos ao ano. E a parte ruim é que em alguns momentos ela anuncia dividendos. E demora um longo período para pagar. Isso ocorre principalmente no mês de dezembro. Pois é uma empresa muito previsível. E se a gente olhar esse histórico dos últimos 5 anos. Ela tem uma grande previsibilidade de anunciar dividendos com a data com no mês de maio, agosto e também dezembro de cada ano. E a segunda empresa com mega dividendo é a Aura em Energia. Uma das maiores plataformas de energia renovável do Brasil. Possui 31 parques eólicos. 9 UHEs. E também atua na parte de comercialização de energia. E ela se encontra com grandes projetos em andamentos. Como o Sol do Piauí. Energia solar e eólica. E um grande projeto em andamento no estado de Minas Gerais. A partir dessa reestruturação, hoje os acionistas controladores são a Votorantim. Com um total de 37,7% das ações. E a CPP Investimentos com 32,1%. Ou seja, as ações que estão em circulação no mercado hoje é 30,02%. Uma empresa que vem com resultados um pouco voláteis. Notem que ela apresentou prejuízo em 2013, 2015 e 2017. E a partir de 2018, notem o crescimento dos seus lucros. E quando analisamos a parte de dividendos, ela tem um histórico bem curto. A partir dessa reestruturação. Anunciou dividendos em 2022 com a data com no dia 3 do 5. Valores baixos. Que foi um total aqui aproximado de quase 10 centavos por ação. E hoje ela se encontra com uma cotação de R$14,81. Um PF de 64,4. PVP de 1,19. E um dividend yield de 0,66%. Uma empresa que, como eu citei, um curto histórico de dividendos a partir dessa reestruturação. E essa proposta de dividendos é um mega dividendo de 1,50. O que na cotação atual que eu gravo esse vídeo, de 14,81, representa um yield de 10,12 apenas nesse anúncio. A data com para ter direito, caso essa proposta seja aprovada, é o dia 4 do 5 de 2023. E o pagamento está previsto para 15 do 5 de 2023. E como não possuímos um histórico de dividendos, pois o preço teto, de acordo com o método Basin, é aplicado em empresas que possuem um bom histórico de dividendos de forma consistente no longo prazo. E como não temos um histórico de dividendos na Aure 3, poderíamos até fazer o dividendo projetivo. Mas vou utilizar a fórmula do Benjamin Graham, que utiliza o VPA, lucro por ação, e o VPA, valor patrimonial por ação. E como funciona esse método de Graham? A gente encontra essa fórmula no livro O Investidor Inteligente. Lançamos o código do ativo, e essa fórmula utiliza o VPA, valor patrimonial por ação, e o lucro por ação, famoso LPA. Hoje, esse indicador VPA é de 15,25. Lançamos esse VPA de 15,25. Chegamos a um valor intrínseco de R$ 30,27, uma margem de segurança de 102,19%. Lembrando que isso é apenas uma fórmula, não significa recomendação de compra ou venda. Como a gente é focado em dividendos, eu gosto de utilizar a fórmula do 10 base em P, o mínimo de 6%, pois ela se encaixa melhor no nosso perfil com foco em dividendos. E você irá receber algum desses dois dividendos? Deixe aqui nos comentários se você possui alguma dessas duas elétricas no seu portfólio. Mas é importante lembrar que aqui no canal a gente sempre busca ter boas empresas em carteira e empresas lucrativas, pois o dividendo é sempre consequência. E, portanto, nunca compre uma empresa apenas pelo dividendo, pois na data é que o valor do dividendo e juros sobre o capital próprio é descontado da cotação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos! E, portanto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação.